MÚSICA Do pôr do sol nasce a lua, da lua à madrugada Do coração nasce a vida decidida, descuidada Do coração nasce a vida decidida, descuidada Infatigável soldado, sempre em busca da batalha Nem te quero e mal me fazes, não há súplica que me valha Nem te quero e mal me fazes, não há súplica que me valha Anda cá, onde vens, tu vais ver Ai que queres, coração, deixa ver Quanto dá o que dizer Anda cá, vem mostrar Como é, como sabe bem me amar MÚSICA A MÚSICA Basta de seguir os teus anos Seguimos como um insensato Não te quero ouvir mais Consolidão de maltrato Não te quero ouvir mais Consolidão de maltrato Basta de ser calda de amor O perdido é meio da estrada Sem um calorzinho ou consolo Sem um coração somos de nada Sem um calorzinho ou consolo Sem um coração somos de nada Anda cá Onde vais? Tu vais ver Ai que queres coração Deixa-me ver Quanto dá Quero dizer Anda cá Vem mostrar Como é Como sabe Vem me amar 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 Onde vais, vais ver Ai, fica a expressão Deixa-me encontrar o que fazer Deixa-me encontrar, vai gostar Onde vais, vais, vai gostar Onde vais, vais, vai gostar Onde vais, vais, vai gostar